Oi bailarina, seja bem-vinda a essa aulinha com a princesa Bela, de novo. Bom, nós vamos fazer três exercícios com livro, então se você não pegou, corre lá que eu vou contar até dez, bem rapidinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom, nós vamos fazer alguns exercícios parecidos com os exercícios da aula passada, mas com algumas coisinhas diferentes. Então vamos lá? Então para o primeiro exercício nós vamos caminhar novamente na meia ponta, só que nós vamos fazer braço de bailarina, bem assim, ó. Sobe na meia ponta e foi para frente, primeira posição de bailarina. Foi para trás, vai subir o braço sem encostar no livro, senão ele cai. Desceu, abre o bracinho, coloca a mão na cintura, abre a primeira posição no pezinho, lembra da janela? Abra, abre o, vamos fazer plié, ó, vou subir um pouquinho a saia para você ver. Dobra o joelhinho, esticou, dobra o joelhinho, esticou, e daí nós vamos fazer de novo. Vamos lá? Atenção! Subiu, foi para frente, primeira posição de bailarina. Foi para trás, sobe quinta. Abriu o bracinho, mão na cintura, abre o pé, plié, não deixa cair o livro. E primeira posição de bailarina. Não olha para o chão, bailarina tem que ficar com o pescoço comprido. Mão na cintura, abriu, plié e estica, plié e estica. Agora, muito bem, você pode treinar em casa com o livro aqui, ó, você pode treinar em casa com o pezinho no chão mesmo. Caminhando, 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 tá bem? Bom, para o próximo exercício, nós vamos fazer o gálope de frente. Como assim, Ariel? É assim, ó, segura o livro. Lá na frente. E agora, aponta o pezinho lá na frente, a pontinha lá na frente, ok? Nós vamos pisar e pular, indo para frente. Assim, pula, 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 pula. No balé nós chamamos de gálope. Então, vamos treinar pontinha lá na frente, livro lá na frente, na frente do barrigão aqui, ó, pontinha de bailarina. E agora foi lá para frente. Vou contar até quatro, tá bem? Pula, um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos girar o livro assim, ó, um, dois, três, quatro. Agora, você vai abraçar o seu livro. Um, dois, três, quatro. Agora, você vai virar geladinho, vai segurar o livro e vai virar geladinho assim, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos fazer skip até o fundo, certo? Onde nós começamos o exercício. São oito skips. Faz junto com a prof, que a prof vai contar, tá bem? Vai lá. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, nós vamos abrir o nosso pezinho na primeira posição. Abre o, a janelinha. Fecha o, abre o, fecha o. Tá bem? Agora, a prova vai colocar a música e você vai fazer junto comigo. Vamos lá. Livro lá na frente. Pula, dois, três, quatro. Gira o livrinho. Abraça. Atenção pro skip lá pro fundo. Sobe o joelho. Sobe o joelho. Cinco, seis, sete, oito. Abre a primeira. Fechou. Abre a primeira. Fechou. Muito bem. Ok. Agora, pra esse exercício, você vai colocar o livro no chão com cuidado. E nós vamos fazer aquele que abre e fecha, que nós fizemos na aula passada. Mas, nós vamos abrir o nosso braço. E na hora que as nossas pernas fecharem, nós vamos bater palmas assim. Vamos lá? Assim. Vamos treinar. Tá bem? O livro está aqui. Eu estou aqui atrás do livro. E agora eu vou abrir a minha perna e o livro vai ficar no meio dos meus pés. Assim. Abriu. Abre bem o braço. Abre, 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 abre. E fechou. Você vai... Na hora de fechar, você vai bater palma. Fechou. Voltando. Abriu. E fechou. Agora, nós vamos testar o equilíbrio. Assim, ó. Sobe o joelhinho. Eu vou subir um pouquinho a saia pra você conseguir ver. Sobe o joelhinho. Assim. Fica, 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 fica. Não pode balançar assim. Tem que ficar. Fica. E levanta o outro joelhinho. E daí nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá? Atenção. Pulou. Abre. Bate palma. Abre. E fecha. Sobe o joelho. Fica. Fica. Não se mexe. E a outra. Não se mexe. E... Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Sobe o joelho. Fica. E a outra. Muito bem. Parabéns por ter feito essa aula. A prof sempre deixa disponível aqui na descrição do vídeo. Uma folha super especial pra você desenhar, pintar. Se você não tiver como ter essa folha, se o papai e a mamãe não tiver impressora pra imprimir a folha, não tem problema. Você pode desenhar ou pintar em uma folha, em um caderno aí na sua casa ou em qualquer outra folha. Tá bem? Pro papai e pra mamãe que está assistindo esse vídeo. Essas aulas são 100% gratuitas. Mas nós estamos arrecadando dinheiro para comprar cestas básicas para ajudar as famílias que estão passando fome aqui em Rondonópolis. Se você não puder ajudar com nenhum valor, você pode ajudar compartilhando essa aula. Tá bem? Bailarina, um beijo. Um abraço virtual. E uma reverência de bailarina. Até a próxima aula. Qual princesa vai vir na próxima aula?